A operação intitulada de Narco Delivery contou com o apoio de 25 policiais. Foi desencadeada pela 8ª Subdivisão de Paranavaí, com apoio de policiais de Luanda e agentes da Romu da Guarda Municipal. Segundo a polícia, os dois presos eram procurados por tráfico de drogas, acusados de realizarem entregas de drogas via delivery na cidade. Além disso, outros cinco mandados de busca e apreensão foram realizados. Em uma das residências, onde a polícia cumpriu um dos mandados de prisão, os policiais encontraram uma central de vídeo-monitoramento que observava a movimentação na parte externa da casa. Os policiais ainda encontraram no teto de uma residência um celular. Os equipamentos foram apreendidos e devem passar por uma perícia técnica. A operação desta sexta-feira é resultado de uma investigação que durou dois meses. Segundo a polícia, os alvos foram localizados através de uma prisão realizada há meses atrás aqui na cidade. Ao todo, duas pessoas foram presas e encaminhadas à 8ª Subdivisão Policial. Hoje pela manhã, em torno de 25 policiais compareceram para a operação Narco Delivery, que visa a repressão aos crimes de tráfico de drogas aqui na comarca de Paranavaí. Então, hoje pela manhã, foram cumpridos dois mandados de prisão e cinco mandados de busca, sendo encontrados esses dois indivíduos que estavam sendo procurados. Os indivíduos estão presos agora, vão responder para o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Eram criminosos que entregavam drogas via delivery de um rapaz que já está preso e com diligência descobrimos a participação desses outros dois e os locais que possivelmente estariam essas drogas. Porque sabemos que o tráfico tem essa mudança rápida de endereço. Então pedimos cinco mandados de buscas e duas prisões que, graças a Deus, deu tudo certo com as prisões e com as buscas. Esses dois suspeitos presos hoje seriam os fornecedores da droga, é isso, né? Perfeitamente. Eram esses dois que entregavam a droga para esse rapaz que fazia a entrega. Exatamente isso. Foi em torno de dois meses nessa investigação. Foram colheitas de testemunhas de pessoas que quiseram colaborar com a Polícia Civil, denúncias de 181 e análise de celular. Então, foi a partir desses elementos que conseguimos desencadear essa operação de hoje de manhã. O próximo passo, esses dois indivíduos serão interrogados agora nesse procedimento e a Polícia Civil vai continuar nessa repressão forte ao tráfico de drogas aqui na comarca de Paranavaí. Então, serão realizados os dois interrogatórios dele e, em seguida, o inquérito vai ser concluído com a confecção do relatório e o encaminhamento ao Poder Judiciário.